Eu só quero agradecer a Deus, tá ligado, mano? Por tudo que tá acontecendo. É isso aí, rapaziada. Tem que sempre acreditar no sonho, mano. Tudo é consigo, mano. Chegou o dia, meu. Chegou. Eu não sei nem o que... Pô, eu tô muito, muito, muito feliz, meu. Muito feliz mesmo. Puta que pariu! Ainda acreditava. Sonho... Tá se realizando, cara. Primeiramente, agradeço muito a Deus. Primeiramente, muito a Deus. Sem ele, não ia conseguir, de verdade. Quem passa pelo que eu tô passando agora, nesse momento, sabe exatamente o que eu tô falando, né? Porra! É hoje! É hoje, pessoal! Objetivo na vida, mano. Objetivo que você vai longe, tá ligado? Não importa o tanto que você ganha. Não importa o tanto de tempo que você vai levar, mano. O bagulho é você realizar seu sonho. Ficar realizado. Se sentir realizado, mano. Correr atrás, sonhar, mano. Pra um dia chegar, falar. Essa é a minha nova moto. Ditor, bota aquele clipezinho. 3, 2, 1... Moleque, segura! A minha nova moto. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma